Mano, olha essa parte, família. Mano, se o cara não afundar o caminhão aqui, mano. Mano. Olha, caímos, caímos. Volta, 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 volta. Nossa, família, quase que nós caímos aqui, hein? Quais, meu patrão. Mas foi quase agora, família. Mas foi quase. Nossa. E aí, Oscar, fala comigo, irmão. E aí, Jonas. Valeu, Antônio Henrique, valeu, Anderson Devit, valeu, Marques Januário, Nathanael, valeu, Hebert, valeu, Juniel, valeu, João Henrique Dias. Valeu, Silvio César, valeu, João Henrique Dias. Se embora, Silvio César, se embora. Joabio Gomes deixou o like. Família, quanto mais clicar no joinha no coração, mais chances tem de ganhar estrelinhas grátis, família. Então dá essa bolsinha pra nós, hein? Ah, digita exclamação 75, que às vezes você já ganhou aquelas estrelinhas, nem sabe, chama. E aí, Patrícia, Antônio, só de boa, Patrícia, como é que você tá, meu irmão? Valeu, Jonas Dupizeiro, bora, bora, Juniel, vamos que vamos, irmãozinho, vamos que vamos. Tá pulando que é a beleza, mãe, tá pulando que é a beleza. Valeu, Patrícia, Antônio, valeu, Diego Reis, bora, Diegão. Ô, Gilson, Gilson Pancadão, um salve aí pra Peratriz do Maranhão, Gilson, é nóis, irmão. Valeu, Silvio, Silvério, Jailson, Patrícia, Diego Reis, Maurílio Silva, como é que você tá, Maurílio? Só de boa, bora, bora, Maurílio, valeu, Raimundo Azevedo, Alisson Júnior, e bora, simbora. Tchama, valeu, Raimundo Azevedo, valeu, Patrícia Antônio, valeu, Eric Cauã, valeu, Silvério Sabas, como é que você tá, Silvério? Silvério Sabas, mano, chegou chegando, a moralzinha, a humildade. Valeu, Angela Marques, deixou o like. Valeu, Angela Marques. Silvio César, deixou o like. Valeu, Silvio César. Valeu, Marques, valeu, Diego Chaves, valeu, Tiago Nunes. Valeu, Joilson. Eu tô bem, hein, Maurílio, graças a Deus, irmão. Valeu, Natana Elson, como é que você tá, meu mano, suave. Valeu, Maurílio Silva, MKC, deixou o like. Valeu, Maurílio Silva, MKC. Como é que você tá, Maurílio? Valeu, Jailson Nascimento, como é que você tá, Jailson? E bora? O que vamos, Cícero Cosme, valeu, Diego Chaves, Tiago Nunes. Valeu, Cícero Cosme, valeu, Silvério. Chama. Vamos deixar esse extrator na primeira fazenda ali, beleza, seu milhão? Vamos deixar esse extrator ali na primeira fazenda. Silvério Sábaz Schneider compartilhou daquele jeito. Valeu, Silvério Sábaz, como é que você tá, Silvério? Simbora, valeu, Matheus, valeu, Santos, valeu, Kels, Leonardo, Cícero, Joilson, Diego. Valeu, Raimundo Aziveto, como é que você tá, Raimundo? Simbora, simbora. Tiago Nunes deixou o like. Valeu, Tiago Nunes, como é que você tá, Tiagão, suave. Valeu, Matheus, valeu, Santos, valeu, Kels, aí é Rio do Sul, Santa Catarina. E aí, Maurílio, simbora. Valeu, Diego Reis, obrigado pelo compartilhamento, Diego, não tomou nada. Valeu, Joilson, como é que você tá, Joilson? Suavidade. Bora aqui, bora, meu irmãozão, valeu, Iago, valeu, Cristiano. Valeu, Cícero, valeu, Sanatã, obrigado pelo compartilhamento, Sanatã, tão buzinado, hein? É o bravo. Valeu, Thiago Rejoli, bora, bora, Thiago, bora, bora. Valeu, Matheus, como é que você tá, Matheusão, suave? Nossa, família, a ponte, a ponte. Voltar, vamos voltar. Valeu, Santos, FB, nós temos que pegar de frente a ponte, mano, de frente, mano. Senão o Mercedes não vai aguentar, não, chama. Vê seu gesto pra ver se ele sobe. Bora, bora, Leonardo Alves, bora, bora, mano, mano. Mas tá balançando, mano. Tá balançando, mano, o MB tá balançando, família. Valeu, Cícero, valeu, Cristiano, valeu, Sanatã, valeu, Kenny Jeff. Mano, essa ponte aqui é cabulosa, mano. Com medo de derrubar esse extrato aqui, hein? Diego Reis compartilhou daquele jeito. Valeu, Diego Reis, como é que tá, Diegoão? Embora. Valeu, Diana, matrícula, valeu, do Leste. Sanatã compartilhou daquele jeito. Ô, Joilson, filho, seja bem-vindo à família, Joilson, tão buzinado, irmão. Valeu, Sanatã. É um caminhão, é um pula-pula, chama. É um pula-pula, meu patrão. Pula-pula da estrela. Iago Silva deixou um like. Valeu, Iago Silva, valeu, Fábio Lima, valeu, José Adair, Joilson. Valeu, João Leste. Cristiano Silva deixou um like. Valeu, Cristiano Silva, Fábio Lima. E aí, Tiago Rejoli, boa tarde, irmão, 5 horas. Tiago Rejoli seguiu a página, obrigado. Como é que cê tá, Tiagão, suave? Bora, bora, Tiagão, bora, bora. Tiagão Rejoli, mano, chegou na live na unidade. Valeu, Kid Jeff. Bora, bora, Kid Jeff. Tiago Rejoli deixou um like. É um barbeiro, opa, cê é um camionheiro. E aí, Sanatana, nós é barbeiro mesmo, irmão. Nós é barbeiro, barbaridade, daquele modelo. Valeu, Edson Lima, valeu, Reginaldo. Fábio Lima deixou um like. Valeu, Fábio Lima. José Adair deixou um like. Valeu, José Adair. Como é que cê tá, José? Suave? Valeu, Reginaldo Carlos e José Adair. Joilson Filho seguiu a página, obrigado. Joilson Filho, bora, bora, Joilson. Valeu, Reginaldo, Kleber, Fábio. Edson Lima e Maria Maurer. Como é que cê tá, Maria? Kleber Gomes deixou um like. Valeu, Kleber. Como é que cê tá, Kleber? Suavidade. Vamos que vamos, irmãozinho. Vamos deixar esse extrator, família, lá na fazenda, lá em cima. Beleza? Saindo da fazenda, nós vamos deixar lá na madeireira. Nos tratou lá também, que os caras estão trabalhando lá. E da madeireira, nós vamos puxar madeira, beleza, família? Vai puxar madeira lá pra Bananal, família. Fazenda Bananal, chama. Valeu, Ceni. Valeu, Denis Silva. E aí, amigão, como é que faz live? Tentei fazer uma live no jogo. Tiago Rejores, você tem que baixar o ABS, configurar, criar sua página, o perfil, criar sua página, ou você vai fazer um perfil, não sei. Primeiro você tem que ter o ABS, configurar certinho lá, mas tem que dar uma procurada, tem que dar uma pesquisada, entendeu? Valeu, Denis News. Valeu, Gilson Pancadão. Obrigado pelo compartilhamento, Gilson. Estamos de nada. E aí, João Maria Gino. Obrigado pelas 75 estrelas, João Maria. Deus te abençoe, eu te dei tribo, irmãozinho. Estamos juntos, hein? E aí, Alceni Molina. Como é que cê tá, Alceni? Obrigado pelo compartilhamento, irmãozão. Estamos juntos, simbora, tão buzinada. E aí, Josias Agustino. Como é que cê tá, Josias? Gilson Pancadão, seguiu a página, obrigado. É o Gilson Pancadão. Sentiu o som? Sentiu o pancadão? Fando meio fusquinha, é a nova sensação. João Maria Gino fortaleceu com 75 estrelas. E aí, José Adair. Fala comigo. Tá entupi, papai. Até entupi, senatã. E aí, Alceni. Boa noite. E aí, Josias. E aí, João Henrique da Conceição. E aí, João Henrique da Conceição. Bora, bora, João Henrique. Bora, bora. Josias Agustino deixou o like. Apesar de sorte que esses trator estão bem amarrados, família. João Henrique da Conceição. Conceição deixou o like. Ô, Daiane Matrícula, seja bem-vindo à família, Daiane. Tô buzinada. Pô, essa Muriçoca tá top, não tá, Cleber? Daiane Matrícula seguiu a página, obrigado. Valeu, Daiane Matrícula. Ô, Joilson, obrigado pelo compartilhamento, Joilson. Tô buzinada. Eduardo Hoffman Macedo seguiu a página, obrigado. Valeu, Eduardo. Como é que você tá, Eduardo? Suave? Eduardo Hoffman Macedo deixou o like. Eduardo Hoffman. É o bravo, é o bravo. Chama, Eduardo Hoffman. Calma, caminhão, calma. Se eu abaixar demais, ele raspa no chão, porque não sai nem do lugar. Se eu subir demais, ele fica assim, mano, pulando. Deixa eu ver se eu subi a, desci a suspensão traseira. Ah, deixa eu arquear a traseira dele também. Vou arquear bem arqueado. Talvez ele pula menos. E aí, Joilson, valeu Daiane Matrícula. Ó o José Adair aí. Um salve, José. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Fala comigo. E aí, Douglas Ballack. Como é que você tá, Douglas? Se embora, meu irmão? Se embora. Douglas Ballack, Joilson. André Souza, obrigado por compartilhar a meta, André. Tô com nada. Alceny e Molina, obrigado. Alceny e Molina fortaleceu com o Feito de Stars. Alceny, Deus te abençoe. A gente tem trip, irmãozão. Família, começou a andar a meta das nossas estrelinhas aí, hein? Começou a andar, hein, família? Bora aqui, bora. André Souza compartilhou daquele jeito. Valeu, André Souza. Como é que você tá, Andrézão? Suave? Bora, bora, meu irmãozinho. André Souza deixou o like. Ô, Clebão! Cleber Gomes, obrigado pelas 75 estrelinhas, Cleber. Cleber Gomes fortaleceu com 75 stars. Deus te abençoe. Te dei trip, Cleber. Tamo junto, mano. Obrigado pelas 75 estrelinhas, irmão. Vamos embora. E aí, Wesley Cisubiana. Como é que você tá, Wesleyzão? Valeu, Maielli. Como é que você tá, Maielli? Só de boa. Valeu, Wesley. Valeu, Andrezão. Cleber, André. Douglas Bari, Calceni. Wesley Cisubiana, obrigado pelo compartilhamento, Wesley. Tô buzinada. Wesley Cisubiana deixou o like. Sim, bora. Sim, bora. Bora, bora, meu mozão. Qual a nota desse caminhão de hoje, família? Qual a nota desse caminhão, família? Zero a mil. Fala pra nós. É porque aqui tem muito buraco, essa pista, família. Essa pista tem muito buraco, mano. Wesley Cisubiana compartilhou daquele jeito. Valeu, Wesleyzão. Sim, bora. Sim, bora. Bora, bora, Cleber. Te ama. Rapaze. Bora, bora. Família, conversa com a gente aí, família. Troca uma ideia com nós. Vem embora, sim, bora. E aí, Edson Lima, só de boa. Ô, Diego Reis, obrigado pelas 25 estrelas, Diego. Deus te abençoe e te dê em triplo, irmãozinho. Então, procurada. Diego Reis fortaleceu com 25 stars. Diego Reis é o bravo, já chegou daquele modelo. Valeu, Rogério Pereira da Silva, como é que você tá, Rogério? É um suave. Qual a nota desse caminhão aí, família? E aí, Rogério, só de boa. E aí, Alex Marinho, só de boa, Alex Maninho. Como é que você tá? E aí, Leonardo Leo, só de boa. Valeu, Marisete Felipe. Leonardo Leo deixou o live. João Maria Geno fortaleceu com 75 stars. Valeu, David Santos. Valeu, João Maria. Alex Maninho golpea, deixou o live. Valeu, Alex Maninho. Ô, José Adair, tá salvado e abençoado, hein, irmão? Bora, bora. David Santos deixou o live. Valeu, David Santos. Como é que você tá, David? Suave. Suave. Chama. Marisete Felinto deixou o live. Valeu, Marisete Felinto. Simbora, simbora. Família, live tá de boa pra vocês, família. Live tá travando aí. Como é que tá a live, família? Fala pra gente. Vai ter que entrar aqui, mano. Nessa fazenda aqui, ó. Daniel Santos deixou o like. Valeu, Damião Santos. Como é que você tá, Damião? Suave? Valeu, Jefferson X Larissa. Como é que você tá, Jefferson? Suave? Vai o Jefferson e chama. Simbora, Jeff. Simbora. Valeu, Gonçalo Batista. Como é que você tá, Gonçalo? Valeu, Missinho Leite. Como é que você tá, Missinho? Simbora. Aqui vamos, Missinho. Vamos que vamos. Ó o Gonçalo aí. Chama. Ô, Rui Rocha. Obrigado pelo compartilhamento, meu Rocha. Toma isso de nada. Rui Rocha compartilhou daquele jeito. Simbora, Rui Rocha. Simbora. Valeu, Rias, Antony. Só de boa, Rias. Vamos deixar uns tratons nessa fazenda aqui, família? Valeu, Charles Pereira. Só de boa, Charles. Bora, bora, José Odair. Valeu, Lucas de Custódia. Como é que você tá, Lucas? Valeu, William Nunes. Obrigado pelo compartilhamento, William Nunes. Toma isso de nada, meu amigo. Charles Pereira. Deixou-me lá, hein? Valeu, Charles Pereira. Como é que você tá, Charles? Suave? E aí, John Paulo. Obrigado pelo compartilhamento, John Paulo. Toma isso de nada. Embora-se, embora. John Paulo compartilhou daquele jeito. É o John Paulo aí, fortalecendo a humildade. Bora, bora. O William Nunes compartilhou daquele jeito. Bora aqui, bora. Valeu, Daniel Araújo Chagas. Como é que você tá, Daniel? Genivaldo Honório deixou o line. E aí, Genivaldo Honório. E aí, Jonathan Souza. Como é que você tá, Jonathan? João Paulo deixou o line. João Paulo deixou o line. Valeu, Jonathan. É o Jonathan Souza. Chama. Jonathan Souza deixou o line. Daniel Araújo Chagas deixou o line. Valeu, Daniel. Como é que é aí? DMB ficou top, né, mano? Boa noite, meu amigo. Processador e 5 de 14ª geração. Com uma placa. RTX de 2017. Dá pra jogar o Aerotruque de boa? Dá pra jogar o Aerotruque liso no gráfico mais top que tem, mano. Dá pra jogar o Aerotruque liso no gráfico mais brabo que tem, mano. Valeu, Ed. Pode ter certeza. Uma 2060, mano. Com uma placa... Com um processador aí desse dos novos e 5 de 14ª geração. Valeu, Silvio. E aí, Jonathan. É truque, né? Não truque, né, mano? Ixi, família. Quer subir não, hein? Tope. Vamos deixar uns tratores aqui nessa fazenda, mano. Vamos deixar uns tratores aqui nessa fazenda que eles estão precisando. Eles compram dois tratores. Eu vou levar dois tratores daqui pra lá, chama. Valeu, Kleber. Valeu, Aline Melo. Valeu, Michael Silva. Valeu, Silvio. Éder Domingue. Joaquim Chape. E o Kleber Lopes. Kleber Lopes. Kleber. Valeu, Aline Melo. Valeu, Aline Melo. Se engargar, Charles. Poxa, você tá falando de um computador top, mano. Isso aí é peça de computador top, mano. É uma 2000, mano. É uma placa 2000, mano. Tá ligado? E um processador das últimas gerações, mano. Se não pegar, mano, abre a marinha. Pega mais não. Se não pegar no jogo seu, mano, você pode desistir, mano. Tá maluco. É, mano. Foi, foi. Essa aqui não vai entregar aqui. Depois não vai subir aqui na madeireira. Daqui não vai puxar madeira, mano. Daqui de cima não vai puxar madeira. Valeu, Benjamin Barbosa. Vem embora, Benjamin. Valeu, Nando Reis. Como é que você tá, Nando Reis? Nando Reis deixou o like. Vem embora, Nando Reis. Vem embora. Vem embora. Luiz Henrique dos Anjos deixou o like. Te chama, Luiz Henrique. Luciano Marques deixou o like. Antônia Silva deixou o like. Valeu, Antônia Silva. Vinícius Alves deixou o like. Valeu, Vinícius Alves. Valeu, Antônia Samuel. Jackson Santos. Embora, Jackson. Samuel Silva deixou o like. Valeu, Samuel Silva. Valeu, Eliseu Garcia. Deixa eu jogar um sprayzinho aqui, família, que o joelho tá doendo. Manda, esse sprayzinho é bom. Jackson Santos deixou o like. Valeu, Jackson Santos. Valeu, Ednei, Paulo, Romário, Eliseu. Oi, Ednei. Obrigado pelo compartilhamento, Ednei. Estão buzinados, irmãozão. Bravo. Sim, embora. Sim, embora. Ednei, Paulo Lima, compartilhou daquele jeito. E, Eliseu Garcia. Vaguene Silva deixou o like. Valeu, Wagner Silva. Seja bem-vindo à família, Wagner. Tamo junto, irmãozão. É nóis. Oi, Ednei, Paulo Lima. Seja bem-vindo à família, Ednei. Tamo junto, meu irmãozinho. Vamos? Vamos? Valeu, Romário Abade. Como é que está, Romário? Suave? Valeu, Eliseu Garcia. É, no momento, só eu, Carlos. Diagão vai abrir mais tarde, tá ligado? Só que esses dias eu estou fazendo live mais cedo. Esses dias agora eu decidi fazer live mais cedo, tá ligado? Valeu, Jonathan Alves. Ô, Carlin. Obrigado pelo compartilhamento, Carlos. Estou buzinado. E aí, Manuel Francisco. Valeu, Socorro Mendes. Paulo Henrique deixou o live. Esses dias eu decidi fazer live mais cedo, família. Mano, esses doutorzinhos, é cheiroso, né? Valeu, Ale, Araújo. Valeu, Socorro Mendes. José Lacerda deixou o live. Valeu, José Lacerda. Carlos Henrique Cardoso Gontijo compartilhou daquele jeito. Emanuel Francisco deixou o live. Socorro Mendes deixou o live. Vailon Araújo deixou o like. Todos os dias, José Lacerda aí, na parte da noite e na parte da manhã, mano. Esses dias a gente está fazendo live à tarde, live à noite, live de guia, mano. Eric Alves deixou o like. Valeu, Eric Alves. Valeu, Aylan. Valeu, Socorro Mendes. Valeu, Alan Kardec. Tá não, tá não. O Kiko é um chamidormo, Kiko. Valeu, Danielson Silva deixou o like. Valeu, Danielson. Valeu, Socorro. Como é que você está, Socorro? Como é que você está, Danielson? Como é que você está, Alan Kardec? Alan Kardec deixou o like. Alan Kardec é o bravo. Bora, bora, Alan. Valeu, Paulo Victor Fernandes. Valeu, Gleison Rodrigues. Bora, bora, Gleison. Ixi, essa ponte aí, família. Essa ponte aí. Gleison Rodrigues deixou o like. E essa ponte, família? Tá com 38 toneladas, mano. Esses dois tratou, mano. 38 toneladas, acredita? Nossa, família. Tá pulando que uma beleza. E é Rogério? E Rafael Souza? A suspensão está em dia, hein? A suspensão está em dia. Rafael Souza deixou o like. E bora, Rafael Souza. Eita, eita. A cada acelerada a suspensão pula mais ainda. Chama. E Rafael, valeu, Rogério. Valeu, Gleison Rodrigues. E aí, Clebão, só de pular. Chama. Tô aqui, tamo aqui em live. Chama. Chegou a notificação pra tu? Pelo truque, chama. Valeu, Rafael. Valeu, Rogerão. Gleison. Paulo Vitor Fernandes. Ele não tá aí, não. Ele deixou e saiu. Valeu, Osvaldo Pacheco. Como é que você tá, Osvaldo Suave? Sim. 20 e 13, lá do Romário Cardoso. Valeu. Osvaldo Pacheco deixou o like. Todos os mods? Ah, eu não sei não. Tem um de física, tem um de pneu. Tô com o cara. É, esses aí é tudo de graça. Gil Rodrigues deixou o like. Valeu, Alessandro. Valeu, Fernando. Valeu, Redclay. Valeu, Gil. É, caminhão, reboque e os mapas, né? Alessandro, Edivane deixou o like. Francisco, Wilson, Farias, Magalhães, deixou o like. Valeu, Alessandro. Valeu, Fernando. Valeu, Edicley. Valeu, Gil. Valeu, Rodrigo. Valeu, Osvaldo Pacheco. Valeu, Diego Pouso. Alessandro, Edivane. Bora, bora, Alessandro. Queverton Tomás deixou o like. Vai ver um dia que eu tiver de tardezinha. Nós testamos. Fernando Socrates, Berlim. Melo deixou o like. Para, até aqui o caminhãozinho também. A gente chama. Valeu, Leonardo Brito. Diego Pouso deixou o like. Valeu, Everal, Leonardo. Valeu, Luiz Miguel, Teófilo. Valeu, Rafael Amorais. Que mapa é esse? Se quer um mapa é o dourado próprio. Valeu, Silvio S. Santos, Everal, Leonardo, Luiz Miguel, Biel Dantas. José Moreira deixou o like. Como é que você está, Voderick? Sim, bora. Viveraldo Pereira deixou o like. Valeu, Everaldo Pereira. Bora, bora, Silvio. Sim, bora, José. Rafael Amorais, Adriano e Yuri deixou o like. Valeu, Silvio, Everaldo, Leonardo, Luiz Miguel. Valeu, Rafaela. Leonardo Brito deixou o like. E aí, Leonardo Brito, simbora. Valeu, Voderick. Valeu, Silvio. Luiz Miguel Teófilo deixou o like. Valeu, Luiz Miguel Teófilo. Família, essa estrada aqui é difícil, mano. Estrada é difícil, complicada. Cheia de buracos, mano. Valeu, Silvio. Simbora, Silvio. Valeu, Johnny. Valeu, Ederson Amaral. Como é que você está, Ederson? Valeu, Johnny Santana. Como é que você está, Johnny Santana? Simbora. Legal, para não compartilhar bem, Johnny. Estou buzinado, irmãozinho. Chama, Johnny. Valeu, Valnei Marques. Como é que você está, Valnei? Suave. Ederson Amaral deixou o like. Valeu, Ederson Amaral. Como é que você está, Ederson? Johnny Santana compartilhou daquele jeito. Valeu, Johnny Santana. Simbora, Johnny. Valnei Marques deixou o like. Valeu, Valnei Marques. Como é que você está, Valnei? E aí, o tal do Marcos Bahia. Bora, bora, Wanderson. Cadê o Craybon, que ele chama e dólar? Valeu, Ederson Amaral. Wanderson Souza deixou o like. Valeu, Wanderson Souza. Simbora, Wanderson. Como é que você está, meu irmãozinho? Suave. E a Alessandra Edivane. Obrigado, hein. Obrigado pelo compartilhamento, Alessandra. Não estou com os nada. E aí, Leon Drif. Só de Boleon. Então, família, digita a exclamação 75, família, e vê se você enumelou estrelinhas grátis. Clica na caixinha de presente, família. E o jeito de você presentear a live é mandando estrelinhas, beleza, família? O jeito de você presentear a live, se você estiver gostando, tiver condição, manda estrelinhas para a gente, família. Isso aí vai ajudar muito a paz, né, família? Claudenor Matos deixou o like. Valeu, Claudenor. Não sei, Papai Oscar. Não sei. Valeu, Marcos Rocha. Valeu, Valdeci. E eu, Marcos. Seja bem-vinda, família. Obrigado pelo compartilhamento, Marcos. Não estou com os nada. E aí, Alceni. Bora, bora, Marcos. Ó, Luiz Miguel Teófilo. E bora, bora, Luiz Miguel. Chama. Marco Rocha Santos compartilhou daquele jeito. Valdecir Arcanjo deixou o like. Valeu, Valdeci. Valdecir Arcanjo. David Madureira. Bora, bora, David. Bom dia. David Madureira deixou o like. Sim, bora, David Madureira. Sim, bora. Nossa. E aí, Clebão. Bora, bora, Clebão. Seu chame e dorme. Ó o Clebão aí, família. Clebão chegou chegando. A gente vai deixar esse extrator na fazenda, família. Vamos puxar madeira agora, beleza, família? Vamos puxar madeira. Sim, bora, José, sim, bora. Valeu, Lucas Badio. Só de boa, Lucas. Valeu, Danilo Ferreira Ferreira. E aí, Gustavo Furtado. Só de boa, Gustavo. Gustavo Furtado é o bravo. Chama. Errei. Chama. Ô, Alceli Molina, obrigado pelas 30 estrelinhas, Alceli. Deus te abençoe, te entendi, mano. Tô buzinado, hein? E aí, Wagner Meirelles, como é que cê tá, Wagner? Só de boa. Valeu, Bahia Andrade. Como é que cê tá, Bahia? O Alceli Molina fortaleceu com o Fertistaz. O Alceli Molina fortaleceu na unidade, mano. Valeu, Wagner Meirelles. Como é que cê tá, Wagner? Suavidade? Vamos que vamos. Bahia Andrade deixou o like. Valeu, Bahia Andrade. Como é que cê tá, Bahia? Chama. Chama, Gregory. Valeu, Roberto. Como é que cê tá, Roberto Marley? Roberto Marley deixou o like. Simbora, né, Roberto Marley? Simbora. Vamos trocar essa carga aqui, família. Vamos botar uma carga ali. Cê tá bom. Gustavo Furtado deixou o like. Taba. Carrega, Taba. Valeu, Gregory Marcos. Vitor Ramos deixou o like. Simbora, Vitor Ramos. Vai no bagulho. Vamos botar ali. originalzinho, que chama. Gustavo Furtado deixou o like. Valeu, Gustavo Furtado. Valeu, Vitor Ramos. Valeu, Fernando Alcibiades. Valeu, Fernando Alcibiades. Salve, Fernandão. Como é que cê tá, mano? Tá sumido, hein? Valeu, Matheus de Castro. Valeu, José Neide Cabral. Como é que tá, José Neide? Matheus de Castro Santana deixou o like. Valeu, Matheus de Castro. Acabou aquela pulação, hein, família? Acabou, hein? E aí, Fernanda Alcibiades. Só de boa, meu irmãozinho. É, papai crevão. Isso aqui é brabo, hein? Valeu, Jonas Grau. Como é que cê tá, Jonas Grau? Só de boa. Matheus de Castro Santana, Fernanda Alcibiades. Olha o Jonas Grau aí, família. Jonas Grau chegando pra fortalecer, mano. E olha. Valeu, Josiel Silva. Como é que cê tá, Josiel? Simbora. Aí no Belém do Pará. Só pra galera daí, Matheus. É nóis. Tudo na paz? Tudo na paz, papai Jonas. Graças a Deus, irmão. Tamo aí. Tamo aí na correria de sempre, né, mano? Naquela correria, naquele push. Vamos embora. Cleber Santos deixou o like. Pô, vai lá, papai. Vai lá. Vai lá, José. Vai com Deus, irmãozão. E aí, Jonas Grau. Esse bitruco top, né, mano? Valeu, Christopher Lima deixou o like. Valeu, Christopher Lima. E aí, Alexandre Victor. Alexandre Victor é o brabo. Christopher Lima chama. Bora, bora, Christopher. É o Johnny Santos, mano. E aí, Jonas Grau. Obrigado pelo compartilhamento, Jonas. Toma buzinada, meu irmãozinho. Jonas Grau no air compartilhou daquele jeito. Olha aí, Josiel. Bora que bora, meu irmãozinho. Valeu, Johnny Santos. Valeu, Eli Aquino em Ares. Valeu, Matheus Santos. Como é que está, Matheus? Eli Aquino em Ares deixou o like. Eli Aquino em Ares. É o brabo. Marcos Silva deixou o like. Valeu, Marcos Silva. E aí, João Mourão. João Moura. Francisca dos Santos deixou o like. Valeu, Francisca dos Santos. E aí, Vitor Pedro. Só de boa, Vitor Pedro. É Raimundo Neto. Como é que você está, Raimundo, suave? João Moura deixou o like. Olha o João Moura aí. Bora, bora, João Moura. Raimundo Neto deixou o like. Valeu, Raimundo Neto. Valeu, Flávio Santos. Bora, Flávio. Flávio Santos deixou o like. Flávio Santos deixou o like. Como é que você está, Flávio Santos? Só de boa. Eduarda Alves seguiu a página. Obrigada. Oi, Eduarda. Seja bem-vindo à família, Eduarda. Valeu, Erisvaldo Silva. Como é que você está, Erisvaldo? Só de boa. Adriana Alves deixou o like. O Adriano Batista. Como é que você está, Adriano? Sim, bora. Adriano Batista deixou o like. O Adriano aí, ó. O Alceni. Obrigado pelas 30 estrelinhas, Alceni. Deus te abençoe. Te dê em tribo, irmãozinho. Então, buzinada. Valeu, Erisvaldo Silva deixou o like. Valeu, Gerson. E aí, o Ebert Marques. Bora, bora, o Ebert. Gerson Magaia deixou o like. É o Gerson aí, ó. Chegou, chegando. Bora, bora, Gerson. Bora, bora, bora. Alceni Molina fortaleceu com o Fertistars. Valeu, Alceni Molina. Valquíria Lourenço da Silva deixou o like. Valeu, Valquíria Lourenço. Bora, bora, Ginaldo. Obrigado pelo compartilhamento, Aguinaldo. Estou buzinada. Aguinaldo Oliveira Santos. Aguinaldo Oliveira Santos compartilhou daquele jeito. Bora, bora, Aguinaldo. Bora, bora. Aguinaldo Oliveira Santos deixou o like. Valeu, Luciano Jesus. Como é que você está, Luciano? Sim, bora. Alceni Molina fortaleceu com o Fertistars. Chama-no. Valeu, Alceni. Obrigado, irmão. Valeu, Luciano. Valeu, Edinho, Edilaine. Como é que você está, Edinho, suave? É o Fabinho. Fabinho, Edilaine, Apolare deixou o like. Fabinho, Edilaine, Apolare. Luciano Jesus deixou o like. Valeu, Luciano Jesus. Bora, bora. Valeu, Luiz Fernando Cantes. Valeu, Iara Benildo. Luiz Fernando Cantes deixou o like. Bora, bora, Luiz Fernando Cantes. Bora, bora. Olha o Adriano aí. Iara Benildo, Maximiliano deixou o like. Valeu, Iara Benildo. Valeu, Vitor Pedro. Obrigado pelo compartilhamento, Vitor. Estou buzinado, irmão. E aí, William Antônio. Bora, bora, William. Como é que você está, meu irmão? Vitor, Pedro compartilhou daquele jeito. William Antônio deixou o like. Olha a interna dele aí, papai. Volante de parabólica. Top, né, Jonas Grau? Marco Silva deixou o like. Valeu, Marco Silva. Valeu, Luiz. Valeu, Sarafim Barros. Valeu, Sarafim Barros. Como é que está, Sarafim? Valeu, Luiz. Valeu, William. Antônio. Olha o Vitor Pedro aí. Obrigado pelo compartilhamento, Vitor. Toma o zinada. Valeu, Victor Aurélio. Bora, bora. Augusto Costa Tibica. Agora o maior custo. Valeu, GV. Augusto Costa é o bravo. Aí o volante está de volta, família. O volante está de volta, meu patrão. A câmera do volante. Ontem deu defeito, família. Valeu, Victor Aurélio. Como é que você está, Victor? Só de boa, meu irmãozinho. E aí, Marco Silva. Obrigado pelo compartilhamento. Marco, não estou buzinada. Marcos Silva compartilhou daquele jeito. Armaria, Aguinaldo. Você vai ter um milhão de fotos. Este é ama. Valeu, Junior José. Valeu, Fred Cardoso. Vou tentar mandar para você ver, meu amigo. Este é ama. Valeu, Junior José. Você está em um lugar com mais sol aqui que eu vou tirar um print. nos deixou o like. Valeu, Elinildo. Valeu, José. Valeu, Fred Cardoso. Elinildo Duarte. Duarte. Deixou o like. Simbora, Elinildo. O senhor não sabe nem eu. Oi, Junior José. Seja bem-vindo à família, Junão. Tamo junto, meu irmãozinho. É a Muriçal que parei que cara, né, meu mano? Valeu, Ramon, Rafael. Como é que você está, Ramon? Suave? Ramon Rafael deixou o like. Como é que você está, Ramonzão? Só de boa. Vitor Pedro seguiu a página, obrigado. Valeu, Vitor Pedro. Seja bem-vindo à família, Vitor. Estou cozinado em mão. E aí, Maurício Santos. Como é que você está, Maurício? Suave? Me chama. Valeu, Geraújo. Geraújo deixou o like. E aí, Alessandro Edivani. Bora, vora, Alessandro. Como é que você está, meu irmão? Suave? Vamos que vamos, Alessandro. Maurício Santos deixou o like. Rosana Castelli compartilhou daquele jeito. Valeu, Rosana Castelli. Como é que você está, Rosana? Obrigado pelo compartilhamento, Rosana. Estou me buzinada. Olha a ponte, família. Com essa água verde aí, ó. Essa água verde chama. Está dando calo, família. Calo na mão do volante, hein? Chama. Jogar um pouquinho com essa mão aqui. Chama. Valeu, Roberto César. Valeu, Leonil. Deixou o like. E aí, Roberto? E aí, Júlio Zé? Leonil do Santos deixou o like. Bora, vora, Vitor Pedro. Valeu, Bruno Verbinski. E aí, ele vai tirar um print massa, hein? Valeu, Cristiano. Cristiano Silveira deixou o like. Cristiano Silveira é o bravo. Bora, bora, Cristiano. Bora, bora. Estou de boa, José? Estou bem, mano. Graças a Deus. E eu sei como é que está? Tu abre? E aí, José? Vamos que vamos. Valeu, Matheus Maetos. Valeu, Pabllo. Simbora, Pabllo. Simbora. Matheus Maetos deixou o like. Valeu, Matheus. Como é que você está, meu irmãozinho? Suave? E aí, John Marcos? Um bocadinho, mano. Um bocadinho. Valeu, Suzy. Valeu, Fred. É, John, não. Estamos tomando cuidado com essa máquina aí, meu mano. Valeu, Suzy e Luzeni. Apaga o comentário do Alexandre Veloso aí. Bozão. Agnaldo. Sem comentários de eleição aqui, beleza, irmãozão? João Marcos deixou o like. Valeu, John Marcos. Chama, John Marcos. Sem comentários de eleição, beleza, meu irmãozinho? Bora. Comprou outro, Rosana. O Alex Freitas. Obrigado para as 75 estrelas, Alex. Deus te abençoe e te dei tribo, irmãozinho. Tamo junto, Alex. É no ex. Alex Freitas fortaleceu com 75 estrelas. Valeu, Janete Jonathan. Valeu, Alex Freitas. Obrigado para as 75, meu irmão. Tamo junto. Janete Jonathan. Valeu, Janete Jonathan. Como é que está Janete? Alex Freitas fortaleceu com 75 estrelas. Alex Freitas é o brabo. Obrigado, Alex. Tamo junto, irmãozão. Um salve para vocês, Giovanni e Raimundo. É nóis. Bora. Com o John Marcos. Obrigado para as 75 estrelas, John Marcos. Deus te abençoe. Te dei tribo, meu irmão. Tamo junto. Vamos embora. Vê cedão top, né, Cristiano? João Marcos fortaleceu com 75 estrelas. Chama. Além de Giovanni e Raimundo. João Marcos fortaleceu com 75 estrelas. Chama. Charles Martins deixou o like. Valeu, Charles Martins. Vamos que vamos, papai Alessandro. Ô, Lucas Souza. Obrigado pelo compartilhamento, Lucas. Estão buzinado e mais menos. Lucas Souza compartilhou daquele jeito. Ô, Marcos Santos. Obrigado pelo compartilhamento, Marcos. Estão buzinado. Marcos Santos compartilhou daquele jeito. Carro, ô, família. Cristiano Silveira compartilhou daquele jeito. Valeu, Cristiano Silveira. Valeu, Rogério. Vai que sobe, aparecendo. Vai que sobe. Ali, família. Giovanni Raimundo deixou o like. Valeu, Giovanni. Vamos chegar na fazenda ali, família. Valeu, Isaura Maria. Isaura Maria da Silva Soares deixou o like. Valeu, Paulo, Paulo. Valeu, Paulo, Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Valeu, Gabriel Garcês. Como é que você está, Gabriel? Sou de boa? Valeu, Rosana Castelli. Como é que você está, Rosana? Gabriel Garcês deixou o like. Valeu, Anderson Maiscá, meu querido. Anderson Maiscá compartilhou daquele jeito. Anderson Maiscá deixou o like. Simbora, antes de Maiscá, simbora. Rosana Castelli deixou o like. Valeu, Rosana Castelli. Como é que você está, Rosana? Vou abastecer, né, família? YNG Santo deixou o like. Valeu, Y. Rogério Santos deixou o like. Valeu, Rogério Santos. Bora, bora, Rogerão. Xana. Meu papai Anderson Maiscá, simbora. Vai indo, meu irmãozinho, vai indo. E aí, papai Josimar, só de boa? A Maria chama. E aí, Vitor? Anato, Domín. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Arnaldo. Valeu, Marcos, Emanuel, João, Junho, Davi. Valeu, Arnaldo. Como é que você tá, Arnaldo? Suave? O Adeir, o Tomedo, obrigado pelo compartilhamento. Adeir, o Tomuznado. E aí, Jairo da Conceição, só depois, Jairo. Davi Luiz deixou o like. Depois eu queria falar com você, vei. Deixa eu, quando eu terminar aqui, vou trabalhar. Valeu, Arnaldo. Valeu, Erson. Valeu, Alexandre Xande. Adeilton Almeida Almeida compartilhou daquele jeito. Valeu, Adeir, o Tomedo Almeida. Valeu, Francisco. Valeu, Ed Carlos Santos. Embora, Ed Carlos. Como é que você tá, Marmonia? E aí, Vitor Hugo, Arnaldo, Suave, Davi. Alexandre Xande deixou o like. Valeu, Alexandre Xande. Como é que você tá, Alexandre? Se embora? Valeu, Jairo. Como é que você tá, Jairo da Conceição? Valeu, Matias. Valeu, Dorilo Marques, Ezequiel, Ed Carlos, Francisco Cândido. Josimar Souza deixou o like. Tá, tá levantada a suspensão, mano. Eu levantei o eixo. Valeu, Dorilo Ezequiel. Valeu, Matias Manuel. Valeu, Davi. Se embora. Valeu, Alves deixou o like. Valeu, Laura Gomes, Ezequiel, Alves e Matias. Ó, Donildo aí. Donildo é o Kiko, né? Donildo. Que de Carlos Santos deixou o like. Donildo é o Kiko. Donildo é o Kiko. Se chama Domi. E é Arthur. Francisco Cândido Emerêncio deixou o like. Valeu, Francisco. Valeu, Laura Gomes. Valeu, Arthur Nunes. Francisco Cândido Emerêncio. Bora, bora, Francisco. Se embora, se embora. Matias Manuel deixou o like. Valeu, Matias Manuel. E aí, Davi, que jogo é esse? Euro Truck Simulator 2, papai. Donildo Marques deixou o like. Tema, Gilson Pimentel. Valeu, Solange. Arthur Nunes deixou o like. Valeu, Gilson Pimentel, Solange Neves, Arthur, Zé, 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 Zé. E nada? Saiu todo mundo. Xano. Laura Gomes deixou o like. Valeu, Alexandre. Embora, Alexandre. Embora, bora, Paulo Marques e Zé, Zé Alves. Gilson Pimentel deixou o like. Valeu, Eduardo Almeida. Valeu Alan, Eduardo Almeida Tiagão lança uns clipes massa É 2040 né Valeu Paulo Marcos Sim, bora Paulo Marcos Valeu Alan, Eduardo Almeida Bala Naraújo deixou o like Um saque de arroz uns 300, 500 Eduardo Almeida deixou o like Um milhão por aí Valeu Vinícius Andréia Silva deixou o like Tô seguidor mais não Tô seguidor mais não, tá me aparecendo a vista live Ô Roberto Ferreira Tem que entrar no nosso escórdio, Roberto Nossas lives é todos os dias, Roberto Só entrar no Facebook que você vai ver, mano Na parte da manhã e na parte da noite Killer Games N ou Killer Games K, beleza? É que às vezes não chega, mano Às vezes não chega a notificação mesmo, tá ligado? Valeu Alice Barroso Valeu Alice Barroso Tô aí, chama Tô, chama Samuel Dorigoni deixou o like Acho que eu vou fazer outra mais tarde Valeu William Sagica Valeu Marilionardo Valeu Gilson Pimentel Ô Gilson, seja bem-vindo à família Gilson, tô buzinado, irmão Valeu Tiago Coelho Valeu Cauã Bora, bora Tiagão Como é que cê tá, meu irmão? Suave? Tiago Coelho Tiago Coelho deixou o like Gilson Pimentel seguiu a página, obrigado Marilionardo Pereira deixou o like Valeu Marilionardo Valeu Leonardo Valeu Cauã Vianni Valeu Vitor Silva Ah, pega as manhãs Se for uma manhã massa Vai que ele já voltou Daquele munilio Não, tô ligado Mas vai que ele voltou Agora já com Renovate Valeu Cacá Moral Cacá Amaral Deixou o like Lata Chacal Deixou o like Valeu Lata Cacá Amaral Valeu José Caldas Valeu Ari Ribeiro Depois de amanhã é seu aniversário Ah, beleza papai Roberto Já digita exclamação no ativa Digita exclamação no ativa, papai Hoje vai rolar vários 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 Valeu 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 Obrigado Obrigado Para fortalecer a chama Tô buzinada Irmão Um e oi de chama Mateus Mateus Deixou o like Tava pensando aqui Olha o Michael Jr Não, pode montar aí Que se eu montar E não vai Chama Valeu Djalma Valeu Rafaela Santos Como é que está Rafaela? Alcinei Molina Fortaleceu com o Fertistars Bora fortalecer a chama É, chama Djalma Djalma Raionera Deixou o like Valeu Rafaela Valeu Djalma Valeu Laísa Ribeiro Obrigado pelo compartilhamento Laísa Seja bem-vindo à família Não gostou de nada Valeu Eduardo Mike Jr Borges Deixou o like Chama Valeu Laísa Ribeiro Deixou o like Laísa Ribeiro Seguiu a página Obrigado Valeu Laísa Ribeiro Bruno Bruno Eloy Deixou o like Valeu Bruno Eloy Alex Rodrigues Alex Rodrigues Deixou o like Te amo Valeu 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 Ari Carvalho Santos Santos Gerveja Deixou o like É É tipo É tipo Você quer fazer o que Bora viu Bora viu HD Então tu faz o que Pega tudo que você tem Taca no HD Tira o HD do computador Formato SSD Deixou o Windows Deixou o Windows Ele fica limpinho Mas depois Eu escolhendo Para manter os arquivos Tudo Pagou Valeu 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 Érica A desejada É É Érica A desejada Deixou o like que bom Vilma Caxias deixou o like valeu Vilma Caxias e ai Guilhermão bora Harrison Silva deixou o like valeu Harrison, valeu Van Cley, valeu Guilherme Almeida Lucas Eduardo Denk deixou o like é tu Tobi valeu Elias Ramadã Guilherme de Almeida deixou o like é tu Tobi Bumpley dos Santos Gomes deixou o like é tu Tobi 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 agora é carrega seca mesmo 30 metros é tu Tobi 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 Jozi Alvaz Josi Alvaz deixou o like João Pedro deixou o like vc as vc Gabriel Ramos deixou o like m Vanderson Salles deixou o like Choro chama Valeu Vanderson Salles Obrigado pelo compartilhamento Eu comprei o meu Chama Valeu Vinho Oi Meta de estrela Mas ainda eu tive que pagar Mas ainda eu tive que interar a ira E não é porque eu comprei Dala caramba Vanderson Salles compartilhou daquele jeito Dois Acho que foi dois e três Olha o Everton Obrigado pelo compartilhamento O Everton Valeu Monteiro deixou o like Valeu Lucas Olha o Anderson Salles Aí José Lopes deixou o like Valeu Lúcia Borel Valeu Lúcia Borel Valeu Lúcia Borel Vai não foi do Duque Cauã Guilherme Carvalho deixou o like Valeu César Valeu Lúcia César Augusto deixou o like Valeu César César Augusto Cauê Veloso deixou o like É nós Everson Guache Bora Bora Valeu Everson Guache Valeu Everson Guache Bora Bora Everson Oi 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 Valeu Everson Guache Valeu Everson Guache Valeu Everson Valeu Everson Valeu Everson Guache Valeu Everson Guache Valeu Everson Guache 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 José Luís, obrigado por compartilhar meu José. Estão buzinados, irmão? José Luís compartilhou daquele jeito. Bora, bora, Everson. Dá uma exclamação, um follow-age aí, papai Everson, vá. Valeu, De Nilsson. Valeu, Jefferson da Glória. Valeu, Rômulo. E aí, antes de mais, cara, como é que você está, meu irmãozinho? Fala comigo. Valeu, Marcela, Ana Paula. Ó o Rômulo Jacó aí, simbora, Rômulo. Valeu, Marcelo. Valeu, Rômulo. Valeu, Braim. Valeu, Joelson Carvalho. E aí, Cida Simão? Vamos subir ali, família? Não vai subir na Fazenda Bananal lá, família? Vamos subir na Fazenda Bananal, família. Bora aqui, bora, hein? Simbora, Matheus, valeu, Cida Simão. Jefferson da Glória, Ferreira, deixou o like. Valeu, Jefferson da Glória. Salve, Matheus. Ô, Anderson, estamos levando essas madeiras lá na Fazenda Bananal, meu irmão. Lá na Bananal, chama. Matheus Silva dos Reis deixou o like. Matheus Eduardo deixou o like. Valeu, Bruninho. Tamo junto, antes de mais cá, meu querido. Obrigado, Maninho. Tamo junto, é nóis. Carlos Duane deixou o like. Valeu, Jackson Marinho. Obrigado, Papai Anderson de Maiscar. Obrigado, irmãozão. Ô, Anderson, tá daquele modelo, né, mano? Ô, Dan Silva, obrigado pelo compartilhamento da Silva. Tô com o zinadão. Francisco Silva seguiu a página, obrigado. Dan Silva compartilhou daquele jeito. Já quis marido, deixou o like. Valeu, Francisco Silva. Seja bem-vindo à família Francisco. Valeu, Lucas Silva. Valeu, Léo Augusto. Bora, bora, Léo Augusto. Calma, Léo. Valeu, José Ferreira. E embora. Chama, Francisco. Valeu, José. Valeu, Léo. Francisco Silva deixou o like. Valeu, Francisco Silva. Não esquece de mandar foto como é que tá lá os modos. José Ferreira deixou o like. Valeu, José Ferreira. Chama, antes de mais caro, meu querido. Léo Augusto deixou o like. Valeu, Francisco Silva. Como é que você tá, Francisco? Só de boa. Salve, Léo Augusto. Boa noite. Valeu, Paulo Kovallik. Valeu, Ayrton. Ayrton da GM. Chama. O Ayrton da GM é o brabo, é? Eita. Léo, Mário. Paulo Kovallik deixou o like. Chama. Mário Oliveira Silva deixou o like. Valeu, Mário Oliveira Silva. Embora, Mário. Ayrton da GM deixou o like. Valeu, Ayrton. E é Reginaldo. É o Paulo Kovallik. Chama. Valeu, Reginaldo. Chama. É, papai. Uma vez, uma vez eu tinha comprado sorvete aqui, papai. Aí eu botei, nós comeu, né? Botou na geladeira. Aí se pá, passou um dia, passou dois dias. Aí eu fui comer o sorvete, mano. Quando chegou, mano. Quando eu fui na geladeira, meu irmãozinho. Eu abri, tinha um pote lá dentro. Aí eu fui comer. Era esse feijão, mano. Meu amor, tinha comido tudo. Meu amor e minha filha. É, rapaz. Valeu, Reginaldo. Ei, Reginaldo. É porque eles não tem muito opcional, né? Carlos Daniel Rodrigues. Valeu, Carlos Daniel. Valeu, José Roberto. Obrigado pelo compartilhamento, José. Tão busnada. Mas aquela escana do Rota, você joga lá no Adorado também. Do mesmo jeito. José Roberto compartilhou daquele jeito. Valeu, José Roberto. Pô, tinha feijão. Meu mozão botou feijão, chama. Valeu, Reginalda. Como é que você tá, Reginaldo Aparecido? Só de boa. É, acende sorvete e feijão, né? Chama. Valeu, Juliano Munhoz. Como é que você tá, Juliano? Tô de boa, Juliano Munhoz. José Roberto deixou o like. Valeu, José Roberto. Família, deixa seu like, deixa seu joinha, seu coração, compartilha. Beleza? Dá essa postinha pra gente, família. Ajuda nós aí na humildade. Valeu, Jeffinho Ruth. Simbora, Jeffinho Ruth. Simbora. Madeira, meu patrão. Valeu, Jeffinho Santos. Dá, papai. Dá até uma tristeza quando vê sorvete. João Vitor Mendes deixou o like. Chama, Debbie. Valeu, Leo Augusto. Leo Augusto compartilhou daquele jeito. Valeu, Leo Augusto. Valeu, Leo Augusto. Parece do homem de trem. Chama, Reginaldo. Bora, bora. Rivelino Bezerra deixou o like. Valeu, Rivelino. Como é que você tá, Rivelino? Vamos lá pra Fazenda Rodobrasil, família. Rivelino Bezerra deixou o like. João Paulo Neto deixou o like. Acelerar, mano. O Davidson Batista, obrigado pelo compartilhamento, Davidson. Tão buzinado, irmão. Davidson Batista compartilhou daquele jeito. Valeu, Davidson Batista. Bora, bora. Anderson Santos. Simbora, Anderson. Valeu, Aparecida Carvalho. Agora eu vou acelerar, mano. Agora eu não vou acelerar, família. Aparecida Carvalho deixou o like. Olha, Aparecida Carvalho. Como é que você tá, Aparecida? Valeu, David Santos. Bora, bora, David. David Santos deixou o like. Chama, David. Chama. 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 Marcos Marques deixou o like. Chama. Orlando Duarte deixou o like. Nossa. Passamos rapidão ali, família. Nossa. Pensei que o caminho ia deitar aqui nessa curva, irmã. Valeu, Rogério Oliveira. E André Souza. Obrigado pelo compartilhamento, André. Não sei não, Davison. Não sei não, irmãozinho. Valeu, José Carlos. Valeu, André Souza. Bora, bora, Andrézão. Chama. José Carlos deixou o like. Olha, José. É um mercedão diferenciado, mano. Mas o lerá que eu vou pegar aquela estrada escondida, família. Vou pegar a estrada escondida aqui. Bora, bora, Rosana. Chama. Nossa, já entramos e foi de drift ali, olha. Já entramos e foi de drift, família. Que onda é essa? E aí, Valdeniza. Valeu, José. Valdeniza. Valeu, Felipe Franca. Valeu, Felipe Franca. O Valdeniza. Obrigado pelo compartilhamento. Valdeniza. Estou com os nada. Agora, viu? Valdeniza Ushua compartilhou daquele jeito. Valeu, Valdeniza. Valeu, Felipe Franca. Valeu, Bruna. Carol Pires Ribeiro. Como é que você está, Bruna? E aí, bora, viu? Marcos Thiago deixou o like. Valeu, Marcos Thiago. Como é que você está, Marcos? Família, clica na caixinha de presente. Vê se você não ganhou estrelinhas grátis, família. Digita exclamação 75, família. Nossa, o caminhão chega e derrapou. Exclamação 75, família. Valeu, Marcos Thiago. Valeu, Bruna. Carol Pires. Ô, Davidson. Não pode baixar, não. Senão ele não puxa aqui, não, mano. Senão ele vai ficar arrastando. Valeu, Sidney Correia. Correia. Sidney Correia. A chama. Bora, bora, Sidney. Me chama. Valeu, Felipe. Como é que está, Felipe Felipe? Nossa. 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 Valeu, Sidney Correia. Como é que você está, Sidney? Família, estamos acelerando o pé, mano. Estamos acelerando o pé no mercedão, família. Nossa, meu patrão. Não custou. Estamos acelerando o pé no mercedão e o mercedão está bravo, mano. Está bravo. Damião Pedro seguiu a página. O papai antes do nas costas é bravo, mano. Valeu, Damião Pedro. Como é que você está, Damião? Só de boa? Vamos embora, Damião. Vamos que vamos. Valeu, Adriano Moraes. Como é que você está, Adriano? Suave? Adriano Moraes é o bravo. Valeu, Rogério John. Olha, Rogério John. Rogério John deixou o like. Sim, bora, Rogério John, sim, bora. Vamos acelerar, família, que não vai pegar uma estrada escondida ali, família. Não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem qual estrada que vai ser escondida que a gente vai pegar, mano. A gente vai pegar uma estrada escondida ali, família. Top, mano. Não, e para a gente que é tipo assim, eu fico sentado, mano. Tem uma dor nas costas. Dá uma dor nas costas, meu irmãozinho. Agora Luiz Arthur, Rogério John. Agora Rogério John, valeu, Luiz Arthur, valeu, Simone Conceição. Valeu, Danilo. Danilo Silva deixou o like. Danilo Silva é o bravo. Fernando RZ deixou o like. Valeu, Fernando. Felipe Ribeiro deixou o like. Deu uma suerano, família. Valeu, Fernando. Valeu, Simone. Ei, Adriano. Só de boa, irmãozinho. Ô, Fernandão aí, ó. Tem não, antes. Eu tenho aquele doutorzinho, tá ligado? Depois eu vou passar, mano. Valeu, Fernando RZ. Bora, Fernandão. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Valeu, Edu Marcos. Valeu, Fernando. Edu Marcos deixou o like. E aí, Felipe Ribeiro. Valeu, Edu Marcos. Calma, tenta a merda. Valeu, Edu Marcos. Valeu. Valeu, Jean Machado. Como é que você tá, Jean? Jean Machado deixou o like. Jean, comprando, mano. Tem que comprar, mano. Mod top, é assim, sem bug. Tem que comprar, mano. Valeu, Jean. Valeu, Edu. Ai, dai. Eu sou a inferida mulher. Até tu que não aparece. No outro dia eu apareci o Pernia do Vichan. Valeu, José. Ih, da casa que eu tô fazendo esse dia pra trás, apareceu aí todo cheio da marvada. Antônio Correto deixou o like. José é todo cheio da marvada. Valeu, Denise. Valeu, Pia do Morro. Não é, Roberto. Valeu, Antônio. Valeu, Pia do Morro deixou o like. Roberto Luiz deixou o like. Valeu, Daniel Santos. Valeu, Roberto. Valeu, Daniel. Valeu, Pia do Morro. Tô muito rápido, ó, Denise. Tô muito rápido. A gente vai pegar... A gente vai pegar aquela... A estrada que ela é... Escondida. Ela é a estrada escondida aqui do mapa. Eu acho que ninguém viu, família. Acho que ninguém viu. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Simbora, Daniel Santos. Me chamo. Clipa aí, família. Clipa aí, exclamação, clipe. Nossa, meu patrão. Valeu, Daniel. Daniel. Vim embora, Daniel Santos. Valeu, Pia do Morro. Clipa aí, irmão. Valeu, Junielton. Junielton de Assis deixou o like. Meu pai, eu posso, família. Agora, Perninha. Minimize o jogo. Jogo aberto. Minimizou? Aí, agora você abre o jogo. E vai no meio. Fechou? É, família. É, família. É longe, é longe. Longe essa estradinha escondida, mano. Benedita Calixto deixou o like. Benedita Calixto deixou o like. Valeu, Benedita Calixto. Podia pegar esse man e tacar ele no canavieiro aí no mapa, né? Os caras nunca fez canavieiro, né, velho? Olha a onda, né, velho? Valeu, José Laurinda. Já desceu o truco, família. Valeu, Gilson Farias. Seja bem-vindo à família Gilson Tumbo e nada. E Marquinhos da Coreia. Como é que você tá, Marquinhos Suave? Marquinhos da Coreia deixou o like. É, mano. É o Gilson Farias. É o bravo. Vivaldo Gomes deixou o like. Só velho e bravo esse homem, chama. Valeu, Rú Silva. Valeu, Gilson. Valeu, Gilmar Caragua. Como é que você tá, Gilmar? Simbora. Gilmar Caragua Gil compartilhou daquele jeito. Simbora, Gilmar. Simbora. Valeu, Giovanni Pereira. Como é que você tá, Giovanni? Gilmar Caragua Gil deixou o like. Giovanni Pereira deixou o like. Valeu, Rú Silva. Valeu, Rú Silva. Valeu, Gerardo. Valeu, William. Valeu, Adécio. Geraldo Ferreira do Santos deixou o like. Geraldão chegou daquele jeito. Bora, bora, Geraldão. William Lima deixou o like. Valeu, Aparecida Barros. Valeu, William Lima. Valeu, Flávio, Leandro. Como é que você tá, Flávio? Olha o som de guano. Uma Aparecida Barros deixou o like. Flávio, Leandro Coelho deixou o like. Olha o Aparecida Barros. Como é que você tá, Aparecida? Mano, tá rápido, velho. Não capotou ali, hein? Tá rápido e não capotou, né? Valeu, L.D. Silva. Como é que você tá, L.D.? Bora. Eu vou atravessar de ré, mano. Vou atravessar de ré naquela ponte ali, mano. Da Ilha Rasa. Valeu, Jaciane Souza Bezerra. Valeu, Jaciane Souza Bezerra. Deixa eu ver se é aqui que tem aquela ponte. Ah, não. Ela devia ter pegado lá, mano. É, tá certo, tá certo. Ele arrasa aqui mesmo. Valeu, Jaciane. Olha o Anderson. Vou passar de ré, hein? Pensei que eu tinha pegado a estrada errada, mano. Vamos embora, Gilmar. Valeu, Ingrid Vargas. Valeu, L.D. Silva. Ingrid Vargas deixou o like. Como é que você tá, L.D.? Suave? Salve, Jonathan. Só de boa. Valeu, Binho. Valeu, Alexandro. Alec Sandro deixou o like. Né, não, família. Não é essa pista aqui, não. Mas depois ela pega ela lá pra outra ponte. É que vai direto pra estrada escondida mesmo. Reinaldo Ferreira deixou o like. Valeu, Reinaldo Ferreira. Como é que você tá, Reinaldo? Suave? Valeu, Wesley. X Rubiana. Como é que você tá, Wesley? Se embora? Embora, Renato. Se embora. Valeu, Thiago. E aí, Leonardo. Vamos que vamos, irmãozinho. Valeu, Elias. Nath. Aí, ó. Já vamos pegar na parte da estrada escondida, mano. Que é aquela estrada que ela é escondida no mapa, mano. Ela não tem, ó. Ela não é marcada no mapa, família. Essa estrada aqui, ó. A partir daqui, ó. Daqui já não é marcada mais, ó. Já fica invisível. E aí, Cremildo. Os caras fez essa estrada aqui, mano. Não falou pra ninguém. Esperou os caras descobrirem, tá ligado, família? E ela é escondidona, mano. Se embora. Valeu, Pedro Lyon. Valeu, Cremildo, Kelson. E embora. Se embora. Valeu, Daniela Oliveira Aids. Valeu, Daniela Oliveira Aids. Como é que você tá, Daniela? Só de boa. Valeu, Pedro. Como é que você tá, Pedro? Sim, bora, Pedrão. Cento e poucos, mano. Cento e poucos quilômetros por hora, mano. Valeu, Harivy. 150, mano. 150 quilômetros por hora. Nas curvinhas tem que tirar o pé do acelerador, mas senão não passa, não. Valeu, Maria Aparecida. Valeu, João Pedro. João Pedro e Souza Lima deixou o like. Se embora, João Pedro, se embora. Nossa, família. Eu sabia que ia capotar, mano. Eu sabia, velho. Mas também uma curva dessa não tinha nem como não capotar, né, família? Se não capotasse também... Ah, vai maré. Muita velocidade, mano. 150 quilômetros por hora. Ô, Kelson, obrigado aí pelas 75 estrelas, Kelson. Kelson Gramarri. Tamo junto, Kelson, é nóis, irmão. Simbora. E aí, como é que tá por aí? Daniel Oliveraitis. E aí, o Anderson Salles. E aí, o Anderson Salles. Valeu, Kelson. Tamo junto, irmão. Obrigado pelas 75 estrelinhas, irmãozinho. E aí, Luciana Fiametti. Valeu, Dayana Adriano. Ó, é, Junão. E aí, Jonathan. Tem braço, tem braço, mano. Valeu, Dayana Adriano. Luciana Fiametti deixou o like. Valeu, Luciana. É porque tem muitas curvas, mano. Tem muitas curvas. Pô, vou ter que voltar, tá ligado, Beninho? Vou voltar, mano. É, velho. Tá ligado, ele. Vou, eu falo, pra você ir. O cara quer trabalho também, né, velho. Olha o Rubens. Tem que ser, velho. Senão, como é que eu vou pagar as coisas de cá não? Olha o Rubens. O Rubens da Silva deixou o like. Oi, João Vitor. Salvação de Santa Catarina, Loutras. Comi duas horas por dia, acho que é. Valeu, Rubens. Obrigado pelo compartilhamento, Rubens. Buzinado, irmão. Valeu, Júlio César. Valeu, Quinta. Valeu, Rubens. Tô não, João Vitor. Tô não. Hoje ainda tá solo. Vai lá, chama. Rubens da Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Rubens. Valeu, Quinta, Maria. Valeu, Rubens. Valeu, Ryan e William. E aí, Rubens, só de boa? Bora, bora, família Valeu, Francisca Silva Valeu, Raiane Valeu, Rita Maria Me chama Muito bem, Francisca, graças a Deus Bem demais E aí, Décio, só de boa, Décio, como é que você tá, meu irmão? Só de boinha, suave E aí, Júlio César Furquim, bora, viu? Grébão, chamidão Valeu, Gilson Brandão Simbora, Gilson Brandão Simbora, Décio Vai, William, se deixar do like não é seu chamidome Valeu, Edmir José Valeu, Edmir José Um salve para sua esposa Rosângela Abreu aí de Foz do Iguaçu Para nada, essa é nóis Valeu, Ailio Lima E aí, Clebão, chama Valeu, Edmir, obrigado, irmão Compartilhamento Edmir José da Silva Compartilhou daquele jeito Valeu, Igor Silva Igor Silva Deixou Vai, não, Papai João Vito Tá fechado com o boi, mano Mas tá solo, o boi Valeu, Isolina Casanova Valeu, Ailio Lima Deixou o like Valeu, Ailio Lima Valeu, Bruno Valeu, Bruno Valeu, Bruno Como é que você tá, Bruno, não? Suave? Fabiano Gonçalves Bruno Alex Fabiano Gonçalves Fabiano Gonçalves deixou o like Vem embora, Fabiano Como é que você tá, meu patrão? Opa, meu patrão, chama Valeu, Bruno Silva Como é que você tá, Vinícius? Vem embora Passar direto, meu patrão Vou passar direto Vamos lá Pr shoot Oh, décio do Santos Obrigado pelas 75 estrelas,acción Décio Que Deus te abençoe Ti- 해� wheel, irmão Valeu, Janete Costa Como é que você tá, Janete? Gostou E dê Que違う Olha o Junior e o Junior Silva da Janete, mas não desce Aqui tá é calor, papai Jogito, aqui tá é calor, mano Jesus Arias deixou o like O calor tá bravo Desce o Santos fortaleceu com 75 stars Simbora, desce o Santos, valeu, meu irmãozão Valeu, Cauã Valeu, Everton Yuri Everton Yuri Silva deixou o like Simbora, Everton Yuri, simbora Como é que você tá, meu irmãozinho? Fabiano Silva deixou o like Valeu, Fabiano Silva Olha o Junior Silva Furquinha Olha o Junior Silva Furquinha Chegou, chega Jefferson Vieira deixou o like Valeu, Jefferson Vieira Como é que você tá, Jefferson? Suave? Valeu, Fabiano Valeu, Everton Yuri Pô, Calozinho é brabo, né mano Valeu, Adriano Valeu, Romário Chama Adriano Matos deixou o like Valeu, Adriano Matos Vou adorar, Adriano Cebolinha Josadark Fidelis deixou o like Essa aqui é top Máquinas Agrícolas Vamos levar pra voz Com a rapazinha lá na frente O Mario Santos deixou o like Valeu, Mario Santos Embora, Mario Valeu, Kamei Josiane E deixou o like E deixou o like E deixou o like Vamos na próxima fazenda Logo ali à frente, ouvido Valeu, Josadark E Adriano Olha o Julio César aí Vamos que vamos Segura Olha o Julio César aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Como é que você tá, Gerson? Suave Olha o Alexandre Carneiro Como é que você tá, Alexandre? Valeu, Gerson, o herói Simbora, Adriano É, aqui é bruto, meu patrão, aqui é bruto Nossa, bateu foi de frente, chama Na sulera, Clevão, na sulera Olha o Alexandre aí, vamos que vamos, Alexandre Felipe Vinho, deixou o live Olha o Felipe Simbora, Felipe Simbora, Dêlã Ademir Almeida Moura deixou o live Eita É, é isso aí, Gerson Se não tem as manhã, não entra não Sem a instrução do profissional Valeu, Leonilson E Leonilson Ferreira deixou o live Sai daí, Rubens Valeu, John Silva É que você tá, John, suave? E aí João Silva deixou o live Te chama Valeu, John Silva Valeu, Rubens Becidinho top, né, família Caminhãozinho bonito Eu achei top esse caminhão, família Tranquilo, John Pô, Cleitão Não sei não, mano Talvez, talvez sim Talvez não Esses dias eu dei uma mudadinha nos horários Tá ligado, mano? Esses dias eu dei uma mudadinha nos horários Deu pra ver se a gente muda alguma coisa aqui, mano Aumenta o alcance, tá ligado? Das lives É uma coisa diferente, né Valeu, Edinaldo Valeu, Cleitão Dá uma mudada, né? Mais tarde eu tava querendo jogar o The Eyes Não sei, mano Não sei se vai tá bom Não sei se o servidor vai tá top Valeu, Cleitão Valeu, Edinaldo Tô jogando pra ver, mano Não é que eu não queira jogar com os maninhos, tá ligado? Pô, queria, mano Sempre tá jogando com eles, velho Ligado? O problema é que eu tô querendo dar uma mudada Pra ver se melhor o alcance, mano Porque, tipo Pra nossa página ficar melhor um pouco Aí, família 42 toneladas, mano Tô doido Olha o Cleitão Fialho Que peso é esse? Onde é que tá esse peso? Escondido Esse é bom demais, mano Se não tivesse o nosso alcance Jogando em kombucha Valeu, Maurício É resenha demais, mano Jogar com o Tiagão Valeu, Sandro Pereira Deixou o like Valeu, Sandro Pereira Pedro Oliveira Pedro Oliveira Seguiu a página Obrigado Ô Pedro Seja bem-vindo à família Pedrão Tamo junto Irmão é nóis Boa, Alexandro Boa E pra quem não sabe Pra quem não sabe, família A gente depende disso aqui O pessoal vai ver, tá ligado, mano? É que é a nossa fonte de renda, tá ligado? É a nossa fonte de renda Por isso que eu fico lembrando vocês De mandar estrelinhas Eu fico lembrando de ver se vocês não ganham estrelinhas grátis, tá ligado? A gente bateu sempre essa meta de estrelas, mano E a gente sempre bate nessa meta de estrelas A gente consegue manter as lives, tá ligado, mano? A gente consegue manter as lives de dia, de tarde, de noite Antes, família Antes, a gente fazia live A gente dormia duas horas por dia, tá ligado, mano? A gente dormia duas horas por dia Eu começava a live, sabe que hora, família? Eu começava a live oito horas da noite Fazia até meia-noite, uma hora E de duas horas da manhã até seis, sete horas da manhã, mano Aí eu deitava na cama Já acordava umas oito e meia, nove horas Já ia trabalhar, entendeu? E saia do trabalho oito horas da noite, mano A gente fez esse percurso aí, mano Durante dois anos e... Dois anos e três meses, mano Entendeu? Entendeu? Ralando, todos os dias fazendo live, mano Dormindo duas horas por dia, tá ligado? Pra gente continuar mantendo as lives desse jeito Que tá nos horários certos A gente tem que bater os apoiadores, família A gente precisa muito que vocês se tornem apoiador, mano E o papai ajuda a pai, né? Mandar estrelinhas também As estrelinhas ajudam demais Agora que bora, mano Seja aí o que Deus quiser E Deus vai voltando Cada um de vocês aí nas nossas vidas aí Pra ir ajudando Porque se você não tem condição de mandar estrelinha Você tem condição de dar aquela compartilhada Clicar no joinha Valeu, Valdomiro Valeu, Valdomiro Paz Deixou o like Sim, bora, Valdomiro Paz Ai, sim, Wesley Tem que feio Valeu, Cristiane Cardoso Como é que está, Cristiane? Tá tudo nas mãos de Deus, papai Wesley Valeu, Eliane Amorim Valeu, Valdomiro Paz 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 O caminhãozinho da live de hoje foi top, mano Mas, família Muito obrigado aí Pela presença de cada um de vocês Que Deus abençoe vocês gigantescamente Dê muitas bênçãos e glórias na vida de vocês, família Live todos os dias E agora a gente tem live de novo, novamente, beleza? E vou estar aguardando vocês lá, família Tamo junto É nóis Valeu Muito obrigado, meu Deus Por essa live de hoje Por mais esse dia Por mais essa oportunidade Eu só tenho a agradecer sempre aí, meu Deus Você está fazendo na minha vida Na vida da minha família Está tudo nas mãos do Senhor, meu Deus Vai dar tudo certo Tenho fé Proteja cada um Glórias aí a todos Minha mãe, meu pai, meus irmãos A mulher, minha filha, pra mim Todas da família que lhe erguei E todos que estão me ajudando sempre pra todos Que todos nós consigamos usar o sonho Nosso dia E aí, família, dá a volta por cima É nóis Valeu, Nebias Valeu, Rubens Vem nessa, família Edson Henrique Silva deixou o like Eu fui Vem nessa, família Vem nessa, família Vem na rua Vem na rua E aí Vem na rua